Eu quero ser cientista! Yeeeey! Bom dia, gênios com o meu Brasil! No vídeo anterior a gente falou o que faz um cientista e talvez você esteja curioso. Então hoje a gente vai falar da construção da carreira de um cientista. Tudo começa na graduação, onde você escolhe a sua área de especialização. Ah, mas existe um curso específico que o cientista faz? Não, você pode fazer pesquisa estudando pedagogia, matemática ou biologia. Então o que realmente vai dizer qual área estudar é a sua afinidade pelo curso. Fazendo um curso de graduação você pode já começar a entrar em contato com a pesquisa, fazendo a famosa Iniciação Científica. Na Iniciação Científica você desenvolve pequenos projetos sobre a orientação de um professor da faculdade. E aí você vira o famoso IC, estudante de Iniciação Científica. A duração dessa Iniciação Científica você que vai decidir. Você pode passar a graduação inteira fazendo esses projetos se você quiser. Inclusive sobre a orientação de professores diferentes. Tudo vai depender de quais áreas você quer atuar e se o professor terá disponibilidade para te orientar. E aí você se forma. E agora qual o próximo passo? A pós-graduação. O próximo passo, no geral, é o mestrado. Que dura ali dois anos. E é onde o aluno vai se iniciar com o pesquisador. Estudando um assunto específico e entrando no programa de pós-graduação. Durante esses anos, os alunos estudam matérias que aprofundam na área escolhida. Além de desenvolver um projeto sobre a orientação de um professor. Durante o mestrado, o aluno deve desenvolver habilidades para adquirir, formar e transmitir conhecimentos. Ao final do mestrado, o aluno deve defender sua dissertação. E depois de ser avaliado por uma banca super gente curva. O aluno ganha o seu título de peça. Ou não. O próximo passo agora é o doutorado. Que funciona mais ou menos como mestrado. Só que a responsabilidade é maior. São quatro anos de curso. Podendo se estender para cinco. Onde o aluno estuda mais sobre a área escolhida. E desenvolve uma tese. No final do doutorado, portanto. Você tem que ter complicações com o primeiro autor. Para passar por aquela banca cheia de boa no final de ano. E se você passar. Você ganha o título de golpão. Acabou. Depois que você ganha o seu título de doutor. Você já é um pesquisador profissional. Porém ainda te falta um pouco de experiência como pesquisador independente. E é no pós-doutorado que você consegue isso. Com um supervisor te auxiliando nas suas empreitadas científicas. Então. No final das contas. Para você ser um profissional pesquisador. Você se prepara em média. Treze anos. O próximo passo agora é. Armário e branco. E no Brasil. Esse emprego pode ser uma universidade pública. Nesse caso você é um pesquisador professor. E neste caso você teria que passar um curso. Ou pode ser um instituto de pesquisa. Que é pouco. Como o cruz. O distúrbio do tantã. E nesse caso. Você tem que passar um curso. Então. É uma profissão muito difícil. Mas é muito importante. E nesse canal. Você vai ver isso toda essa semana. Quer saber o que acontece. Com o programa de pós-graduação que hoje é do ar. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Dá um like. Até mais. E nesse caso. Você seria um professor. Tá certo. Tá certo. Eu não tenho que pensar. Quer ser. No brato. Viva! Isso. Tem que aparecer a folha nascendo. Com esse tipo de. Adorno. Adorno. É. Mas. Eu queria um álbum. Eu não sei se é. Tá certo. Isso. O que é? Isso é um café. O café vai ficar em dança. Toma o sorrência de café que se caiu. Corte!